Hoje, por exemplo, acontece uma coisa que não acontecia antes. Eu não encontro os meus amigos para ver um programa na televisão ou para ver um filme a passar na televisão. Eu estou com os meus amigos para ver uma série no Netflix. Eu já não vou com os meus amigos, ou assim, não. Eu junto com os meus amigos em casa, ou junto em casa de alguns amigos e vemos séries de Netflix. E isso é um paradigma interessantíssimo. O cinema é outro dos meios offline, se quisermos, que está a sofrer muito com esta mutação, porque o cinema permite que eu me desloque, ou seja, ele não me dá a grande... Ou seja, não sou a que decide a minha experiência no cinema, é o cinema que decide a experiência que eu tenho lá dentro. Enquanto que o Netflix é o que decide aquilo que eu quero ver. Quando eu quero ver, eu posso fazer as pausas que eu quiser. Eu posso ver o Netflix hoje e voltar à série do que eu estava a ver hoje, amanhã. E, portanto, é liberdade. Quanto mais livre for um sistema ou uma forma de consumo, na minha opinião, mais imersiva e mais fidelizada é a experiência. Porque te dá a oportunidade, ainda que meio mascarada e travestida, de ser tu o responsável pelo teu consumo e pelo que tu queres ver.